o salve salve meu amigo trailer jr bora para outro vídeo aqui né rapidinho aqui que eu quero comentar um pouco sobre stop cara é quando você leva stop né qual que é a sua reação aí galera louvado tá entrando no canal não tá tá perguntando a respeito disso então vamos falar um pouco sobre costurada aqui na verdade de mão né cara nós estamos uma paridade aqui ó ao jpy que eu tinha feito um traçadinho nela aqui ó tava um cenáriozinho bem bacana aqui ó de alta já quebrou essa perna de alto tá vendo aqui um nível ó se for ver até aqui ó tá vendo que eu traço alto canal em cima vai cair até aqui o canal mais ou menos né então um nível dois níveis venda ó eu sabia que ia cair tudo isso aqui não é o que a gente fala por quebrou dois níveis aí inverte a tendência então daqui já tinha dado uma venda para nós a semana passada então encerrou a semana aqui me posicionei aqui ó coloquei esses gente aqui acompanha a abertura aqui né coloquei os rs acompanhando a abertura falei beleza cara entrei aqui na coloquei esse topo aqui aqui é verdade cara foi aqui nesses fundos aqui esse é um topinho aqui por próximo onde eu peço segurou bem aqui e aqui nesse topo nessas regiões aqui de toque tá vendo projeta os canais texal meio curto beleza se você olha lá em 15 cara ele já iniciou aquela agulhada sentiu o suporte que eu gosto né senti o suporte pum e foi meu favor pau compra cara tô tentando na retomada desse movimento zinho aqui ó porque para mim já tinha invertido dois níveis né aí nossa mas a tendência macro ali você viu aqui que já tava lá o cara aquele negócio nós estamos seguindo canais ó aqui ó rompeu dois para cima dois para lá entendeu tava para baixo aí ele vem um nível dois níveis três níveis então se você olhar lá em h1 você consegue ver ó tá vendo ele trabalhou aqui embaixo ó trabalhou legal aqui ó então um dois três cara será que virou a gente não sabe a gente tem que seguir por isso que a gente tem que ter o stop gerenciamento de risco correto meu amigo tá ok numa dessa aqui você entra com a mão pesada aí velho você leva um stop aí ó de 400 pontinha aí ó ela já vai te machucar velho você vai achar que não funciona e por aí vai cara tomou stop vira a mão meu amigo não tem o que você fazer não tem não tem o santo grau aí que você vai preencher achar uma estratégia que nunca vai te dar stop né velho então é aceita stop aceito stop siga o jogo aí que que vai dar certo entendeu você só não pode se abalar que isso daí cada operação não pode abalar a operação futura porque ó como eu entrei aqui é onde eu falo para vocês que eu baratei o stop né eu já tinha um canal de referência que atrás ó então um nível dois níveis top ali deu mais ou menos ali ó 417 pontos beleza não consegui remover o risco eu tava aqui tá vendo entrando eu tava agora me romper mais ou menos que para cima não me deu a condição tomei o stop que eu fiz virei a mão aqui ó acho 50% do canal onde eu tomo stop só porque se eu não tivesse entrado nessa compra tivesse entrado não tivesse entrado nessa compra tivesse aguardando esse nível acima que eu falo direto aí ó se você não tá seguro e entrar no no canal de referência na retomada da tendência aguardo o próximo. Próximo ponto é aqui olha lá foi não deu entrada velho tá vendo então se você se segue essa dica aqui você não teria errado mas tá errado não tá errado eu entrei que ele autoriza eu baratei o stop assumir o risco então entendeu se ele romper em cima e eu já trava no zero zero aqui mas enfim a sombra é entrar se pular o seu dois por cento da ordem aí no stop entendeu e beleza deixar o bagulho pegar pegou aqui eu não saio virando a mão porque ele pode bater aqui ainda e voltar a subir se ele voltar a subir você tem a opção de comprar de novo no mesmo local ou ou aguardar né aguardar ele ele rompeu próximo ainda mas enfim como ele já pegou aqui cara que que eu faço eu encontro os cinquenta por cento desse canal que ele pegou o meu stop coloco o meu identifico aqui nem qualquer um risquinho só para ficar bem ilustrado e e entra na próxima porque a venda boa já foi dada aqui concorda mas como a gente tava dentro do treino e a gente toma stop e agora romper o próximo ponto eu quero que o preço vem a favor meu entendeu e rompendo 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 entendeu então ele rompeu o próximo ponto que vai ser a próxima venda beleza estar tua venda stop lá em cima dois níveis e beleza ele vem direto aqui cara aqui nessa pernadinha aqui de baixo já travamos era zero e aí eu só busquei ele embaixo dois níveis e meio né aqui nós perdeu um nível e meio de um nível e meio de stop aqui eu puxei dois níveis e meio de ganha 567 pontos limpo stop de um lucrozinho aí daria para ter ido mais daria mas eu não tava aqui na frente deixei o tp acabou pegando já ficou ainda aí olha para ter pego um canalzinho né 240. Pô vai chorar a lei dela vai chorar o vai chorar uma operação dessa cara nem deve né nem pode então cara basicamente quando você tomar um stop meu amigo você tem que ficar atento aí ó é bacana você pegar um um aí ó o cara que não entrou nessa compra vendeu aqui ó pau um tiro aí que ele deu até aqui ó dois níveis três níveis se ele foi ter mais e mais um tiro acabou a semana velho já vai ser uma semana mas quando pega stop cara aí você tem que virar a mão entendeu então segue o jogo entendeu você não pode se abalar eu gosto de dar um tiro só né então tá aí um exemplo galera que toma stop também tá ok então quando toma stop você tem que tentar fazer essa virada aí cara aí você pode ir até terça quarta quinta-feira hoje é terça-feira né já que eu tô aqui em floripa e tá chovendo para caramba que internet tá caindo eu não sei se eu vou tava conseguindo para postar o vídeo mas cara a parada é essa deu para entender deu para entender legalzinho aí né quando tiver assim cara já tiver topos anteriores ali entendeu a juninho não tô seguro em comprar ali entendeu então agora o próximo ponto sacou que aí você possivelmente pode se safar de uma de uma de um stop né porque não interessa se eu tiver sentado aqui ou aqui nesse ponto o meu stop ia tá aqui não entendeu não importa aqui porque a partir daqui para baixo ele já dá a venda boa para mim então não compensa mais para eu ficar comprado nessa operação de bola aí eu já começo a pensar em venda daqui de desse ponto para baixo já consigo já começa a pensar em venda né e daqui para baixo já tá hoje a parte do próximo nível venda deu aqui de outra venda aqui de outra venda aqui de outra venda aqui e assim vai né show de bola meus amigos então só queria comentar rapidinho aqui um vídeo a respeito da do stop né que acontece também então para você que tá ainda procurando aí o santo grau estratégia que não tome stop cara é cara você vai ficar pulando de galho em galho e nunca vai testar nada né velho então você tem que simplificar o trem cara simplificar velho é uma parada é mais mental do que a estratégia né é muito mais parada mental né então cara você tem que escolher o método mais simples possível eu acho muito simples esse método né que a gente usa aqui no canal e focar mais na parte emocional do que a estratégia né assim domina né obviamente depois que você dominou tudo aí o que você tem que fazer da total já era você tem que masterizar isso para fazer fazer repetição 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 acostumar com essas correções de mercado né acostumar tomar stop não se abalar virar a mão e seguir o jogo aprender a usar o gerenciamento de risco correto ali nas suas ordens ali na você vai abrir uma ordem não ser zóiudo aí né para numa hora dessa aqui cara você leva o lucro inteiro de uma semana no stop né então cara usa e gerenciamento de risco saudável 2% 1% da conta 3% sei lá usa um gerenciamento e isso só dá para sua conta entendeu cada um opera com valor aí então é individual para cada um essa parte né então direceu também você põe o valor que você quiser mas enfim para se manter no mercado a longo prazo cara aí que tá né você tem que estar preparado para isso olha você acha que certeza absoluta que vai dar certo todas as operações não é cara taxa de acerte alta porque porque a gente opera a favor da tendência qualquer topo que você comprar aqui ó teria dado certo entender olha isso tá aqui qualquer fundo que você teria se vindo teria dado certo então a gente já tá operando a favor da tendência então a probabilidade do nosso favor é alta né cara então quando leva o história que a gente derrou o time aí ó ou achando que aí não foi ou voltou então beleza vou virar a mão cara não tô amarrado com o preço aí eu tô amarrado na compra e na venda eu tô seguindo o preço se eu comprei ele não foi desceu opa então eu viro a mão e desço junto nunca a gente tenta adivinhar para onde o preço vai né sempre a gente acompanha a mão pimentos show de bola meus amigos então eu não vou ensinar muito no vídeo é mais para falar um stopzinho aí eu acho que os cento e poucos pontos aí de lucro mas enfim é mais para passar lá a reação ainda é o comportamento beleza meus brother então deixa aquele like se você é novo no canal se inscreva aí é ative o sininho para os vídeos semanais aí tá ok e eu quero agradecer também a galera que tem acompanhado pô show de bola cara agradecer os feedback continue deixando o feedback aí que é meu combustível né cara e vou deixar o link da corretora aí cara para você operar com só frita ok aquela força para o trabalho do canal aí belezura entrei numa ordem lá na segunda-feira eu vou ficar na hora até sexta-feira cara você não vai pagar a taxa que é zero taxa zero taxa para saque e depósito também os prédios bem bacana o suporte dos caras é excelente cara muito bom então corretora muito boa cara então vou deixar o link aqui abaixo não sei daquela força para o trabalho do canal ok e vou deixar o link da neteller cara para você que não sabe como sacar e depositar da corretora ainda me pergunta era novato eu sempre usei neteller cara para sacar e depositar muito simples e rápida então o link tá aqui abaixo certo vou deixar o link do meu treinamento também se você tá patinando aí se você não tá conseguindo quiser encurtar o seu tempo de aprendizagem se você tentou no canal há pouco tempo também é você pode pegar e aprender tentar aprender sozinho você vai levar muito mais tempo né cara se acompanhando alguém diria que seu tempo de aprendizado vai ser muito mais curto é bom galera que tá aqui tá fazendo treinamento lá eles mesmo já já dizem por eles enfim tem alguns comentários aí galera comenta dando algum feedback mas agora você lá cara se você precisar tá estamos aí os links estão abaixo cara dá uma lida aqui na descrição do vídeo que tem informações interessantes tá ok então bora lá meu amigo é olha que correção de fibra né tá vendo que eu falo às vezes quando vê esse movimento ele pode tá vendo corrigir 100% fibra aqui ó eu fico eu fico de olho nesses movimentos também bem interessante pegar as reversões do início pagar até ver no fundo é que que negócio são são momentos né tem momentos que o mercado tá dando muito interessante você pagar para ver onde vai tem momentos que não o mercado tá corrigindo pouco tá batendo fundo tópico voltando então a gente tem que se adequando de acordo com o andar do gráfico né velho então por isso que é bacana a gente pode focar em uma paridade Zinha e operar ok por isso que aqui na no canal aqui essa continha vem trazer testes aqui na algumas paridades para tentar mostrar para vocês o comportamento show de bola meus amigos então eu quero me estender mais é até a próxima e grande abraço E aí